Vamos lá galera, mais uma gravação aí Continuação aí, vou ver se dá pra continuar o vídeo que eu tava fazendo ali atrás É que eu não sei editar Aí vou tentar editar esse aqui e colocar os dois juntos É o mesmo percurso que eu tava fazendo, parece só pra pegar a vila Olha lá o que dá dentro Pegar ali a direita, Avenida Mercúrio Aí na frente se torna Senador Queiroz, olha isso, a direita né Aí na frente é onde eu passei essa semana Mercadão Municipal Deixar aqui que só tem noia por aqui O cara não pode ver o celular não E lá vamos nós Do meu lado esquerdo aqui é o Mercado Municipal Aquele é grande demais Aqui tá em reforma, tão pintando, arrumando tudo Aqui a gente tem aquele famoso, famoso né, sanduíche de mortadela Uma pessoa sozinha, bem difícil de comer E as coisas boas de comer, tá aqui nesse Mercado Municipal E as coisas boas de comer, tá aqui nesse Mercado Municipal Nesse farol aqui Aqui ó, pedaço da 25 de Maço Só que esse pedacinho aqui é quase morto Ali na direita né, cruzando essa avenida que eu tô E essa hora também não tem ninguém Agora de madrugada aqui A galera já começa a vender Tiradentes, avenida Tiradentes Marginal Tietê São na leste É galera ali na direita Olha o centro de São Paulo Como é feio E feiura mesmo Vocês vão ver lá pra frente Aqui ainda não tá tão feio Olha a buraqueira de mata Aí na frente tem uma FATEC Saúde Saúde Aqui do meu lado esquerdo É o começo da avenida Ipiranga A FATEC pelo lado dela parece um Um heliporto né Um heliporto né, sei lá É O velhinho aqui querendo Um trocado assim Agora é o complicado Ajuda de coração Tá, tá Aqui 99% é pra usar droga né Crack Que é a cracolândia ali do lado Vou mostrar pra vocês Pira a seta pra direita Já levei uma multa aqui O guardinha metropolitano do motor Esse setor agora galera Que eu tô Aqui é Santa Efigênia Efigênia né Santa Efigênia Aqui tudo relacionado à tecnologia Você encontra aqui O negócio de computador Câmera Isso é tudo Que você imagina relacionado à tecnologia É aqui A galera vem do Brasil Tudo compra aqui Aqui tem que ficar ligeiro Tem que ficar olhando pros lados Aqui do nada Pode aparecer um melianto Aqui é tudo na tecnologia E essa avenida aqui que eu tô cruzando agora É a avenida É a rua A rua Santa Efigênia É a principal mesmo O nome do lugar já é Santa Efigênia E aí o nome da rua Que é a principal Aqui é a delegacia Primeira seccional Não sei se é delegacia O que que é essa Primeira seccional Aqui a gente já chegou Na área da Crackolândia Crackolândia mesmo É do lado direito ali Do meu lado direito Com a rua lá O próximo quarteirão Só que por aqui Os caras já ficam Zumbiando por aí né Marginal Tietê E barra funda É só virar a direita Bora farol Abre farol Aqui o perigo é constante Aí na frente galera É a rua só de Senegalês Aqueles caras lá da Nigéria Senegal Esses lugares assim Tá vendo que muito Eu quero respeito Aqui ó É só senegalês Nessa área aqui Isso aqui É um tráfico De celular Rapaz Os caras roubam O celular Já correm pra cá Pra vender Aqui meu papo E aí já era Os caras são ninjas Lá onde eu moro Morava dois Até iPhone Meu amigo Batia lá Os caras já Já era Desbloqueava Trocava A placa Fazia tudo Aí na frente É a avenida São João Essa avenida É famosa No tempo Tá velha Guarda O farol Tá vermelho Patrão Aí ó Cara da Cacolânia Só procurando Alguma coisinha Tá só na expectativa De achar Alguma coisinha O ônibus vai para a esquerda E eu continuo na direita Essa garoinha é chata Meu irmão E a faixa do ônibus É na esquerda Aí na frente Faixa exclusiva Eita Falei que ia passar lá No lugar feioso mesmo Passei Tá bom Hotel Hotel Don Rafael Não Esse é o Michel Michel Assade Esse hotel aqui É ônibus De cantor famoso Direto A galera da banda Se hospeda Os cantores mesmo Famosão Vamos para onde? Hilton Grand Rite Esses aí 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 tá direitos autorais Essa avenida Aqui na frente É a Duque de Caxias Carinha de Navia Ciclista Tem que passar Um metro e meio De distância Eita buraqueira Olha o minhocão aí Que eu passei no vídeo Essa semana E ele já está fechado Vou passar por baixo dele agora Umro Des rough Ai Umro Umro Ah Exato Umro só esclarecer pra galera que não é que eu tô em cima, é o zoom que tá tá vendo? cara de moto na frente ali, sabe se parou ou não toda semana essas vãs ficam aqui paradas negócio da prefeitura carroceiro, cadê o alerta carroceiro? tem uns que coloca o triângulo, coloca alguma faixa refletiva tem uns que não quer saber de nada esse posto aí galera, do lado direito aí na frente, da esquina aí tem um carrinho branco lá tá nem pra ver a fachada ali, olha lá foi fechado essa semana aí, passou no Datena aí os caras do IPEM já tinham vindo aí seis vezes e os caras fugiam, tinha uma chavinha escondidinha na parede que ele desligava tudo, aí não tinha como fazer milição nem nada chegaram essa semana, a polícia civil, o IPEM tudo de surpresa casa caiu é muito roubo né, posto de gasolina o cara trabalhar honestamente mesmo é muito difícil aí aquele que vende a gasolina caro né pra ele ganhar alguma coisinha a galera acha caro né, vai no barato, aí o barato sai caro meu amigo sai mais caro do que se fosse no honesto eu só abasteço mesmo em grupo de mercado, tem um grupo aí né, tem dois mercados que eu gosto de abastecer porque se tiver alguma coisa errada não não é lá no mercado, é do é do meio do caminho né, do transporte o que acontece muito também né, de vamos logo pegar essa faixa aqui da esquerda, que eu vou me manter a esquerda lá em baixo pra cá galera é uma leve deza tem uns que tem medo do ônibus, o ônibus não vai sair da faixa branca, tem a faixa branca aí, tem uns que joga lá pra direita e fecha o cara que vem na faixa da direita ah o motoqueiro é esse aqui em São Paulo o motoqueiro é esse aqui em São Paulo tem uns que andam certinho, mais tem a maioria tem um esse ônibus ele vai entrar a direita ali em baixo ah vai não, parou da senda temos que entrar em trás eu posso Seguir ao lado dele Tá vendo? Tô pertinho do ônibus Ele não vai sair da faixa branca Tem espaço O cara do meu lado aqui Espaço pra mim e pra ele Os outros, os outros se afasta comigo E o motorista de ônibus é profissional Meu pai trabalhou 25 anos Motorista de ônibus Ainda tá né, que ele se aposentou E agora tá lá na prefeitura No escolar Trabalhou lá em Recife Trabalhou na São Jura Tadeus Que é no Cabo de Santo Agostinho Trabalhou na Itamaracá E trabalhou na Veracruz O cara uma vez me fechou aqui A gente tava aqui na faixa da direita Jogou, entrou pra esquerda Aí eu tava na esquerda Bateu e falou que eu tava errado Não, você tá errado Que era pra você ter entrada à direita Como se eu fosse obrigado É duas faixas Tem a rua ali à direita Não é obrigado Se você vai seguir em frente Não é obrigatório você entrar à direita Ele falou Não, é obrigatório Você tem que ter entrada à direita Meu amigo Obrigatório é você aí Que vai entrar à direita E se permanece na faixa da esquerda Túnel O farol tá aceso Tudo certinho, né Que já tá à noite Aqui Já pode utilizar a faixa de ônibus Que dia de hoje A partir das 15 horas É livre Não tem nada, né Então Não tem precisão de usar Gasolina R$ 5,98 Etanol Etanol tá R$ 4,99 O preço lá já tá Já tem outro preço diferente R$ 5,99 R$ 5,10 Os caras são malandros Eu já abasto assim Nesse posto uma vez E o cara botou algo Aditivado Sem eu pedir Aí na frente tem um radazinho De 50 Velocidade Velocidade O cara não anda Nenhum nem outro Tá vendo aí Por isso que trava duro Olha Bastante gente na rua Aqui hoje vai ter um show Armandinho Aí ao lado direito Vila Coutry Maior balada sertaneja Da América Latina 12 mil metros Quadrados Para shows Eita Será que o companheiro veio hoje O lugar dele tá vazio ali Parar aqui embaixo Parar aqui nessa vaguinha Galera Os caras da Aqui é da Eletropólo também Que é a estação de energia Eletropólo não Agora é Nel Os caras entram aqui direto Não tem hora pra ele entrar Só que Os caras que ficam olhando o carro aí Eu também já fico de uso Aí é só Correr e tirar Ou então os caras pegam a chave e tiram Desliguei galera Ficou tudo escuro Um abraço Final do vídeo Que fiquem todos com Deus Um excelente final de semana Um excelente final de semana Fiquem todos com Deus Amém